E hoje eu recebo aqui no meu canal a Aline Brasil Aline, é um prazer te receber aqui no canal Prazer meu, gente Bem-vindo pra um desafio Hoje temos um novo desafio aqui no canal Que ele vai se chamar... O que eu falei? Uma de nós estará com um fone de ouvido com uma música bem alta E a outra vai ter que falar uma frase Nós vamos falar a frase da igreja Escolha uma frase Coloca o fone e tem que fazer a leitura labial E aí a gente vai ver quem vai adivinhar Vamos aqui uma pra cada um A gente vai desempatando e vamos ver quem vai ganhar Espero que seja eu Torçam por mim É um duelo Portugal-Brasil aqui Mas tem que ser tipo o que? Frase bem como um zonas Bem como um zonas Versículos Isso Não, é frases bem famosas da igreja Ai, ai, ai Vamos parar o play na música Você tá me ouvindo? Você me ouve? É bom Tá super alto E se eu falar alguma coisa? Você me ouve? Hum Não dá pra ouvir nada Não ouve nada? Pode falar Não ouve nada Tenho certeza Deixa eu pensar aqui Uma frase bem bacana Pra pegar ela e ganhar esse jogo Porque eu tô cansada de perder nesse canal que é meu Pode ir? Pode Você tá me ouvindo não? Não Ela tá respondendo tudo que eu pergunto Eu acho que ela tá roubando Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Tempo tá gritando, né? Cara, tá muito alto Ela acertou, amor Olha Olha Então vamos lá 1 a 0 Combinado? Agora é sua vez A mamãe vai ganhar, tá bom? A mamãe vai ganhar Tá muito alto mesmo Mamãe não tá ouvindo você Mamãe Pode ir Tudo posso naquele que me fortalece Não, a mamãe Tudo posso naquele que me fortalece Então a gente tem que descobrir uma frase mais difícil pra ela perder É, porque tá empatado Alguém tem que ganhar Alguém tem que perder aqui, né? Então vai lá A tia vai de novo A mamãe vai pensar uma frase bem legal agora, tá bom? Porque a mamãe vai ganhar esse jogo Porque aqui é o canal da mamãe, né? A mamãe A minha mamãe ganhou Isso Cuidado, então você derruba a luz Ah, já sei Quem canta reza duas vezes Yes, agora eu vou ganhar Quem canta reza duas vezes Ah, quem canta reza duas vezes Ah, não A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha força A linha do sol Não De novo? Terceira já, hein? A alegria do Senhor é a minha força A linha do céu é bem funda Ah, não Eu não posso Mais uma, mais uma A alegria do Senhor é a minha força A linha do céu? Não Não é a linha do céu? Não A alegria do Senhor é a minha força Ah, a alegria do Senhor é a minha força Pô, mas fica um beijo A minha mãe ganhou Ué, valeu Então vamos à última rodada aqui Tá, é... Dois a um e meio Que eu achar a frase, né? O mais difícil desse badalo A última rodada A última rodada valendo bônus Porque essa é a estratégia que eu sempre uso Pra ganhar alguma coisa no meu canal Quando eu tô perdendo Tá acabando a música Deixa eu voltar Tá E a música aqui Aline Brasil Fogo alto Você pode ouvir aí no YouTube Olha aí É feliz quem a Deus se confia Ah, tá É feliz a quem a Deus se confia Agora a linha eu já sei Nem com a pergunta bônus Eu consigo alguma coisa Querida Só tô curtindo o fogo alto Esse cantor é boa, né? Pode? Buscai primeiro o reino de Deus Por trás? Não De novo Segunda chance Buscai primeiro o reino de Deus Buscai primeiro o reino de Deus Isso Empatou Vai Empatou mais ou menos, né? Porque eu roubei bastante Pra eu conseguir ganhar alguma coisa Somos boas de leitura labial É Só dei uma falhadinha ali Alguma coisa Mas tá certo Muito obrigada por estar aqui no meu canal Volte mais vezes E você aí que tá acompanhando Acesse lá as redes sociais da Aline Acompanhe o trabalho dela E vamos valorizar os nossos cantores católicos Dá força Dá like lá nos vídeos Espalha pro seu grupo de oração Canta aí na sua igreja E é isso que a gente fortalece a nossa igreja Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo Beijo, tchau!